Hoje em Astronomia em 5 minutos a gente vai conversar com vocês sobre o que seriam estrelas variáveis, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas as estrelas variam de brilho. Então o que é uma estrela? Uma estrela na realidade é uma quantidade de matéria tal que ela cria uma pressão tão grande internamente pela quantidade de matéria que não só derrete o núcleo, vamos chamar assim, como ela começa a realizar uma série de reações que a gente chama de reações de fusão nuclear. Essas reações de fusão nuclear são reações em que, por exemplo, átomos de hidrogênio, deutério, tríteo, se transformam em hélio e com isso eles liberam partículas e liberam energia, que é a luz, que é a luz visível do Sol. Então as estrelas têm uma evolução, elas têm uma vida, como elas nascem, crescem e morrem. E você, em função desse crescimento que elas têm, elas têm vários tipos de fenômenos físicos que acontecem. Existem estrelas que nascem pequenas, existem estrelas que nascem muito grandes, muito brilhantes e por conta disso fenômenos físicos são diferentes em cada caso desses. Existem estrelas que nascem em conjunto. Então, por conta disso, você tem uma série de variações de brilho, que é o que a gente consegue detectar aqui, variações de brilho e de composição, porque quando eu falo variações de brilho eu não me limito a um brilho único que você está olhando com o seu olho, mas há variações, por exemplo, de uma determinada frequência. Então você pode ter, por exemplo, num conjunto de frequências uma variação das linhas espectrais, que eu já expliquei num outro vídeo pra vocês. Então, essas estrelas variáveis, elas apresentam variações causadas por uma série de diferentes fenômenos físicos. Observando num telescópio, o que a gente vê é algo parecido com isso. Aonde você vê aqui que num determinado momento a estrela é super brilhante, né? Você vê que as outras estavam com brilho fixo e de repente ela começa a aumentar ou diminuir de brilho por uma razão qualquer, né? Eu mesmo tenho programas aqui, quem não conhece, mas pode acompanhar, eu faço pesquisa em tempo real quando o tempo permite, onde a gente faz busca desses transientes, estrelas que explodem em outras galáxias, na nossa própria galáxia. Mas, então basicamente é assim que aparece. Quais são as causas de variações das estrelas? Então, você tem causas que a gente chama de intrínseca, elas, ou seja, são fenômenos basicamente físicos internos, e você tem causas extrínsecas. As causas extrínsecas basicamente são o que? É binária eclipsante. O que é uma binária eclipsante? São estrelas variáveis que uma está girando em torno da outra e quando uma passa na frente da outra ela provoca um brilho diferente, por exemplo, algol na constelação do Perseul. Você tem as variáveis de rotação, que é o que? São estrelas que têm manchas solares, que são muito maiores do que o Sol, e eventualmente essas manchas aparecem e elas são tão opacas comparadas com a emissão tradicional naquela frequência, que a gente pode ver uma variação de brilho provocada por isso. Da mesma forma, intrinsecamente, você tem estrelas variáveis que são pulsantes e estrelas que são cataclísmicas, que têm erupção. E aí inclui novas, supernovas, novas anãs, estrelas simbióticas. E as estrelas pulsantes você tem as cefeidas, que são muito importantes para determinação de distância, R.R. Lira, R.V. Tauri. Eu vou fazer depois explicações detalhadas de cada tipo de estrela dessas para vocês, tá certo? Então hoje a ideia é tentar explicar que essas estrelas variam e que têm muitas variações. E posteriormente, com o passar do tempo, a Astronomy em 5 Minutos vai mostrar para você cada tipo de variação de estrela dessa, o que ela é, por que ela acontece, tá certo? Isso aqui é um exemplo de uma curva de brilho. O que é uma curva de brilho? É justamente isso. Você está observando aqui, então, nona magnitude aqui, né? 9.6, e você vê essa estrela aí, Parcos 59683, ela varia, ela variando por eclipses, né? Então, por serem eclipsadas por outras estrelas na frente. Esse fenômeno, esse eclipse, pode acontecer também por planetas. Nós descobrimos muito os planetas externos por meio desses eclipses, como o telescópio Kepler, né? Então, só que aí não é tão óbvio, porque esse eclipse, obviamente, de um planeta passando na frente de uma estrela, a variação de brilho é muito pequena, você precisa de técnicas especiais, você precisa de uma exposição muito longa, porque isso acontece por horas. Normalmente, os eclipses de estrelas, eles têm variações muito maiores e são fáceis de detectar por qualquer pessoa. Como acompanhar isso? Bom, você pode acessar o site da avso.org, que é uma instituição americana de tipo ANG, né? Que ela faz esses acompanhamentos, é feita para astrônomos amadores, astrônomos profissionais também usam esses dados, né? E lá vocês podem ter todo tipo de informação, desde como medir essas estrelas, como trabalhar, como contribuir com resultados, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação das estrelas variáveis. Se você gostou, inscreve-se no canal aí para a gente, ative o sininho de notificação aí duas vezes para ele te avisar de todos os vídeos que a gente lança, dá o like no vídeo e se você quiser, você se junta aí ao canal, se torne membro para ajudar a gente aí nesse esforço de divulgação. Muito obrigado para vocês! E aí E aí E aí